Então hoje eu já fiz a minha aulinha de ginástica e agora essa hora vai me dar aula de balé Porque agora é o momento mamãe e filha Vamos lá filhotas, ensina para todas elas como é que é Desculpa porque o único maior preto que eu tenho é esse Ele não é muito decente, mas vamos ver no que vai dar Não tem que começar a dar um bom bonitinho, não quero ver Não, não sei Não, não sei não, é um passo do fogo Tem que ser um passarinho Então ensina como é que é Ah, mas não se lembra Tá vendo pessoal, não se lembra Vamos lá, muito bom é para ler não Ela foi eu fazer o passo do bom Do pássaro Opa O pássaro vai para lá O pássaro voando Isso Vai, vai, vai Agora o próximo Vai, vai O que manda na brincadeira é essa? Atenção! Tá, peraí! Um, dois, três e... Troca! Mais um! Ihhh, ta taquinha! Um, dois, três e... Vai! De novo! Mais uma vez! Uh! Os dois juntos! Vamos lá! Mais um! Pra mim! Os dois juntos! Uh! Não sei se vai sobrar a casa depois disso, mas tudo bem! Vamos lá, hein? Mais um! Agora no chão, vamos pular no chão! Cinco, seis, sete, sete! O que ele faz? E vamos lá, trajeitei! Uh! 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 Para! Não vejo a aula! Não vejo! Mais uma aula! É minha aula! Então me ensina, professora! Como é que faz? Não esquece de contar hein! Como é que é! Cinco, seis, sete e oito! Pulo! Cinco, seis, sete e oito! Pulo! Cinco, seis! Pulo! 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 Ok! Minha vez Vamos lá, conta pra mim Tem que ser bem alto E 5, 6, 7, 8, 9 Pulo 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 Agora eu passo o fim Não vai ter dança não? Como é que é a dança? Faz uma dança pra eu ver Não, dança não Porque a minha aula Peritido não vai ter mentira Eu existo Eu existo Para, para Para, para Para, para Para, doido Eu passo o Ano ali Faço de que? Por que que você faz isso não? Eu sou velha Hora da dança 5, 6, 7, 8 Para, para, para Para, para O que é essa? Que é essa? Sério com isso? Vai E agora? E agora? 3 Naples 5 6 7 8 9 10 Agora é Pronto Aqui é a minha sapatilha Que não é a sapatilha Ela é a meia Mamãe tem sapatilha faz uns 20 anos Mas não Agora é de lá Agora é de lá Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui O cisne é negro Agora é do céu Agora é do céu Agora é do céu Agora a gente vai fazer um beijão Quatro de um beijão Esperar um pouco Depois Um beijão Quatro Depois Como é que é? Quero te pedir Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatro. Um. Não faz assim? De novo, pode ferir. Faz a frente para fazer igual. Vai, eu falei. Vai, é quatro, faz. Vai? É para fazer igual. Vai? Não, você faz isso. Não é só a aula, não. Vai, faz. Agora a gente vai fazer ponto, tá? Quatro na frente. Quatro ao lado. Quatro atrás. E a caixa lá. Acabou a música, esperar a música. Vai. Não. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Quatro. Faz o que eu vou fazer. Dois. Uh! Quatro. Vai, mamonietinhas. Uma, bate-papo. Mamonietinhas. Quatro. Quatro. O mortal. E agora, Zé, ela. O que é? A criança. Esse é qual? Quatro. Qual que é esse? A minha. A sua abriu de barriga. A sua abriu de barriga. Não. Essa. Desculpa. Desculpa. Uh! A sua abriu. A sua abriu. A sua abriu. Me ajuda aí a fazer um abriu. Me ajuda aí. Uh! Me ajuda aí a fazer esse saco. Não vai dar não, hein? Agora vamos fazer a tela. Como é que é a tela? Ah! E agora? Bate no pé. Como é que é? Bate. Não, agora diamante. Diamante. Ai, posso fazer o diamante? Vou assim, ó. Ó o diamante. Pedra rara. Diamante. Ajuda o diamante. Não, não. Não vai. Agora. Como é que é que bate com o pezinho? Vai lá. Isso, bom? Pé, pé. 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 Sufato não que é mais pé. Sufato, sufato. Pode não? Ai, eu não canso. Pé, pé. Pé. E agora? Eu não canso um teatro. Porque se eu tiver um chave na minha escola de balé, aí você vai ir comigo. Igual uma menina, tá? Você ganhou. Olha o diamante. O diamante, o quê? E a ponte, só fazer ponte. Sim, sim, sim. Ponte acima. Um, dois, estreguei. Flip. Ah! Ah, tem que ter um chave. Você não está mais? Ah, tem que ter um chave. Deixa eu te mostrar. Bota a mãozinha assim. Isso, um, dois, três e... Tchau. Agora a gente vai fazer a mãozinha. Fique em pé. Quatro. Frente. Ao lado. Quatro. Quatro. Atrás. Quatro. Balerina voadora. Estiga a perninha. Um, dois, dois, dois... Mais. Um, dois, três. Tá de mãozinha. Pode. Tato. Vai. Um. Dois, três. O outro lado. E um. E dois. E três. Agora os dois. Ai, a Brinca ajuda. Força, força, força. E três. Agora ele. Dois. Três. Quatro. E deixa eu falar com o próximo lado. Mais uma vez. Cinco, seis, sete, oito. Tireta. Esquerda. Pirueta. Fiei. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Cinco, seis, sete, oito. E vai. Minha vez. Tireta. Esquerda. Pirueta. Fiei. Vamos fazer assim. Referência. Olhe da Brincadeira. Brincadeira. Vai. Estou preparada. Estou preparada. Estou preparada. Cinco, seis, sete, oito. E rola. Cinco, seis, sete, oito. E rola. De novo. Mais uma vez. E rola. Tireta. Tireta. E rola. É esse filho. Muito legado. Bora tomar um banho bom? Vamos tomar um banho então Nossa, foi muito divertido, né? É, louco Valeu, amor, seu pai Peça, peça Peça a minha mãe Ela disse no estudo Entrando em forma na quarentena Beijo, filhota Espero que tenham gostado Desculpa, velhaçada Tchau